Então a gente se vê na próxima semana Ou Volta O que foi? Pode voltar a gravar Como assim volta pra gravar? Cara, acabei de gravar Hoje é terça, velho Não, não é terça de novo, caralho É sim Tá, tudo bem que é terça, mas eu já gravei Não pode ser terça de novo Olha no seu calendário Já é terça? Já Já são 19h30? Já De novo? Mas não é possível Tá perdido Não é possível que... Esteja começando mais um Lock News E a gente tá aqui pra trazer mais informações e novidades pra você Sobre o mundo da tecnologia e do hardware E por falar em novidades A Intel trouxe uma quase novidade Que já não é tão surpresa assim Confirmando os rumores A Intel lançou mais um CPU pra sua décima geração O Core i9-10850K E o que ele traz de novidade? Absolutamente nada O processador com 10 cores e 20 threads Que havia vazado há alguns dias Foi finalmente anunciado pela Intel Ele se posiciona logo abaixo do Core i9-10900K Trazendo clocks apenas 100 MHz menores Em todos os clocks No base, no boost E até mesmo no thermal velocity boost Que segundo os rumores anteriores Poderia estar ausente nesse modelo Mas está presente O gráfico integrado O HD 630 está presente no CPU Que pelos 100 MHz a menos Será vendido a 453 dólares Que são 35 dólares a menos Do que os 488 dólares Cobrados pelo 10900K Mesmo com o preço mais acessível O 10850K Continua mais caro do que o 3900X Com 12 cores e 24 threads Mas pelo menos é um passo A caminho da concorrência E por falar em concorrência nos CPUs Se você acha que existe pouca concorrência No mercado de CPUs Você está certo Porém isso pode estar prestes a mudar Com um novo possível player Entrando em campo Ninguém menos do que a NVIDIA Segundo o Bloomberg A NVIDIA estaria interessada Na aquisição da ARM Que é uma empresa que não fabrica chips Mas é responsável por criar As instruções utilizadas nos produtos Que equipam desde smartphones Até servidores Recentemente a Apple anunciou Que está abandonando os CPUs Intel Para também utilizar os chips ARM Em seus MacBooks Caso seja concretizado O negócio seria o maior Da história dos semicondutores E tornaria a NVIDIA Uma ameaça aos negócios da Intel AMD e Qualcomm Que hoje dominam o mercado de CPUs Ainda não se sabe qual o valor Pelo qual a ARM Poderia ser vendida O valor desse negócio Mas já pensou você Montar um setupzinho Full NVIDIA Com CPU e GPU? E por falar em GPU A data de revelação das novas GPUs Intel Uzi Pode ter sido vazado pela própria Intel Tá nesse nível o desespero da coisa? A própria Intel tendo que vazar? É isso? Um tweet da conta Intel Graphics Foi publicado dizendo Vocês têm esperado Vocês têm imaginado Nós iremos entregar E isso obviamente não tem nada a ver Com aquele belo x-tudo Com que você vem sonhando E imaginando E deve ter pedido A publicação foi completada Com a mensagem Em 20 dias Espere mais detalhes A respeito dos gráficos Z A conta que é oficial da Intel Apagou o tweet Logo após a publicação Mas a data entre os dias 13 e 14 de agosto Bate com as publicações anteriores Que colocavam essa Como a data de anúncio Dos CPUs com as GPUs Integradas Z Que vem pra disputar Com os Ryzen 4000G Da sua rival E quem tá precisando De uma rival É a Sony Ao invés de comparar os números Com sua principal concorrente A Microsoft A Sony parece estar mirando Seus próprios produtos Como parâmetro Para sucesso do Playstation 5 Segundo informações Do Digitimes Fontes com acesso A dados de fabricação Do Playstation 5 Estimam que as vendas Do console Podem atingir 120 milhões de unidades Nos próximos 5 anos O que seria suficiente Para bater o Playstation 4 Que ultrapassou A marca de 110 milhões De unidades Mas demorou 7 anos Para que isso ocorresse Somente para o lançamento A Sony estaria preparando 10 milhões de consoles Para atender a demanda inicial Com a AMD empurrando Milhões de chips Porta dentro Da fábrica do Playstation No Japão Capaz de produzir hoje Dois consoles Playstation 4 A cada minuto O que é insanamente rápido Mas sabe o que é Mais rápido ainda? Essa mensagem Do nosso anunciante Depois dessa rápida mensagem Do nosso anunciante É hora das notícias Rapidinhas O game PUBG Recebeu uma nova atualização Com oitava temporada Que trouxe alterações No game Como uma repaginada No visual Do mapa Sunhook Que também teve alterações No terreno E adições Como o caminhão de loot Que é literalmente isso Um caminhão de loot O game também trouxe Melhorias de performance No PC Principalmente no CPU Vocês já notaram Alguma melhora No PUBG Depois da atualização? Deixa aí nos comentários Vou jogar de falo Aproveitando o sucesso Da série The Witcher A Netflix anunciou Que trará um spin-off Baseado no universo Da franquia Com uma história Que se passa 1.200 anos Antes de Geralt de Rivia The Witcher Blood Origin Será dividido Em seis partes E conta com nomes Importantes Como The Clan de Barra E Lauren Schmidt Que participaram Da produção Da série do Bruxão Nenhuma data Foi divulgada A Gigabyte Anunciou sua nova Placa-mãe Para quem quer fazer O seu Core 9 10900K Chorar no overclock Mas não está interessada Em um Walter Cooler Custom A Z490 Horus Master Water Force Traz refrigeração líquida De fábrica Para o CPU E os VRMs Junto com a placa-mãe E com o Walter Cooler De 360mm Com RGB endereçável A Microsoft Revelou diversos jogos Para o Xbox Series X Entre eles O aguardado Halo Que parece ter decepcionado Os fãs nos gráficos E no design Dos personagens O personagem Craig Um dos mais queridos Da franquia Se tornou meme E foi replicado Até pelo diretor Da comunidade De Halo Talvez seja um sinal Para a 343 Industries Focar o seu imenso Orçamento Em algumas melhorias Agora você já pode Comprar o seu cabo Thunderbolt 3 Com dois metros De comprimento Na loja da Apple E ele custa Apenas 130 dólares Tudo isso Para você ter suporte A DisplayPort E transferência de dados USB 3.1 Gen 2 O que não é possível Na versão mais barata De apenas 79,95 dólares Vendida na loja Os clientes Estão no Reddit Tentando descobrir O que justifica Esse valor Se você achou pouco Alguém construir um PC Dentro de Minecraft Agora é possível Jogar um jogo Dentro de outro jogo Para ser mais específico É possível rodar Doom Dentro de Minecraft Graças ao mode Do usuário Udrankmate Basta encomendar As peças De um satélite Em órbita Construir um PC Com Windows 95 E rodar Doom Que como você deve Imaginar Não roda lá Aquelas coisas Se você está procurando Mais proteção Contra uma era humano Numa pegada Mais cyberpunk Barra watchdogs Barra gamer Agora é possível Comprar máscaras Faciais com LEDs A máscara Possui uma fina tela De LED Capaz de exibir Desenhos, textos E até entradas de voz Através de um aplicativo A empresa doou Parte dos lucros Para o combate A pandemia E eu sei o que você Está pensando Não, ainda não tem Uma versão RGB Ainda não foi lançada E essas foram as notícias Rapidinhas E o que não vai ser Muito rapidinho Vai ser o lançamento Dos 7 nanômetros Da Intel Que vão atrasar novamente Depois de enfrentar Dificuldades Com o processo De 10 nanômetros Que ainda está longe De entregar o desempenho Esperado A Intel anunciou Que agora está com problemas No desenvolvimento Na litografia De 7 nanômetros Que sequer chegou Ao mercado E vai demorar Ainda mais Para que isso aconteça Enquanto a AMD Se prepara Para avançar Para os 5 nanômetros A Intel revelou Que estima um atraso De mais 6 meses Para os seus CPUs Baseados na litografia De 7 nanômetros E se encontra agora Em um modo defeito A alteração do prazo Significa que nós Só veremos CPUs Intel 7 nanômetros Em 2022 E até lá Os 10 nanômetros Plus Plus São tudo Que eles poderão entregar A projeção Coloca a AMD A frente Por mais algumas gerações Devido ao desenvolvimento Da TSMC Que já entrega Um processo maduro Nos 7 nanômetros Com a última fornada De CPUs Ryzen Entregando inclusive Um ganho discreto E parece que a Intel Pode pagar muito caro Por esse atraso E se você não quer pagar caro Você deveria conferir Essa dica de promoção Da semana E a dica de promoção Da semana É a placa mãe Asus B450M Gaming BR Que tá saindo Por apenas 559 Aqui no Lock News Cadê o link de Monki? Pega! Tá aqui na descrição Desse vídeo E se você tá com saudade Das Fury X Parece que Algo remanescente Dela Pode aparecer Nas novas GPUs Da AMD Não é o Walter Cooler Embutido Talvez seja Que caso você não tenha Entendido É a Big Nav Da AMD E pra ser mais específico Nos rumores Nós estamos falando Agora das suas memórias Elas trazem Novamente A possibilidade De um retorno Triunfante Das memórias HBM Para mais uma dança Os novos dados Se referem A GPU Com o mesmo ID Da Big Nav Visto há quase Dois meses atrás E apresenta Um barramento De memória De 2048 bits O que indica Uma utilização De memórias HBM Empilhadas Em configurações Que permitem 16GB Ou até 32GB De memória Disponível Para a GPU Utilizando memórias Samsung HBM2e As informações Divergem De outras Publicações De vazamento Que falam De memórias GDDR6 Na próxima geração O que pode confirmar A teoria De que as placas Sequer foram enviadas Para uma revisão Final do PCB Deixando as possibilidades Abertas É bom lembrar Que as placas De vídeo Com HBM Nas gerações Anteriores Da AMD Não fizeram Muito sucesso Então Talvez seja Uma coisa Para deixar No passado E por falar Em passado Quem não quer Deixar o passado Para trás É a AMD Que conseguiu Um marco histórico Parece que voltamos Do tempo Quando o assunto São as gigantes Dos CPUs Pela primeira vez Desde 2006 A AMD Ultrapassou a Intel No valor das ações Depois de anunciar Que iria atrasar Seu processo De 7 nanômetros As ações da Intel Tiveram uma queda Enquanto as ações Da sua rival AMD Tiveram um aumento O valor das ações Da Intel Ficaram em 50,67 dólares Contra os 68,67 dólares Da AMD Algo que não Acontecia Há 14 anos Um marco histórico Mas guardem As suas falas Apocalípticas Pois ainda não é O fim da gigante Intel Que continua Com um valor De mercado Imensamente maior Com o valor Total de suas ações Na casa dos 215 bilhões De dólares Contra apenas 70 bilhões Da AMD A Intel Continua também A frente dos negócios E projeta um Crescimento No mercado Mesmo em Meio a todas As dificuldades E por falar Em dificuldade As dificuldades Com seu smartphone Podem estar Terminando Se o seu problema For com baterias Se você tem problemas Para conseguir fazer A bateria Do seu smartphone Durar tempo suficiente Para suas tarefas E fica mais tempo Recarregando Do que com ele No bolso A tecnologia Está vindo Para te salvar A Qualcomm A Qualcomm Anunciou O Kick Charge 5 Que vai levar A bateria De 0 a 50% Em apenas 5 minutos Uma bateria De 4.500 miliampere Pode ser totalmente Recarregada Em apenas 15 minutos O que significam Talvez Mais idas Até a tomada Mas certamente Menos tempo Preso pelo cabo Do carregador A tecnologia Que é até 50% Mais eficiente Do que o Kick Charge 4 Estará disponível Ainda este ano Em novos aparelhos Lançados Pelas fabricantes E por falar em lançamento Se você estava esperando GTA 6 E Red Dead Redemption 3 Talvez você tenha Que esperar Mais um pouco Mas pelo menos Você vai ter o que fazer Antes do lançamento A Rockstar Anunciou a maior Atualização da história Para GTA Online E Red Dead Redemption Online O que deve empurrar Um pouco mais A vida útil dos games Sem o lançamento De uma sequência iminente No dia 28 de julho O primeiro a receber O conteúdo Será Red Dead Redemption Online Com uma nova Frontier Pursuit Com uma nova Perseguição Nas fronteiras Tradução Herbert Richards O game vai receber Também uma nova Role Além de um novo Outlaw Pass Com correções De bugs E novas funcionalidades Que foram adicionadas Ouvindo o feedback Da comunidade Tá vendo Dice É assim que faz Você ouve a comunidade Aprende GTA Online Também deve receber Uma atualização Que promete ser a maior Da história do game Com o lançamento De novos golpes Novas missões E existem até rumores De um novo mapa Que alteraria A Los Santos Que conhecemos hoje A má notícia É que a atualização Para o GTA Online Só deve chegar em dezembro E até lá Você pode Pegar esses games gratuitos A Epic está dando de graça Os games Next Up Hero E Tacoma Os próximos a entrarem Serão o 20XX Ou 2000 2000 XX Não é de conteúdo adulto Eu acho Bellamy e Super Brothers A Epic também está Com a promoção De verão Trazendo 75% De desconto Nos games da loja Então corre lá E aproveita Os games gratuitos E Dimon Que eu posso aproveitar E agora posso ir embora mesmo Tem certeza Absoluta E quando eu volto? Terça que vem Certo Que horas eu preciso estar aqui? 19 e 30 Beleza Então posso ir Pode E essa galera toda Que está por aí Faz o que? Interage Beleza Deixa o comentário Essas coisas Isso Vamos se distraindo aí Semana que vem A gente está de volta Semana que vem Mas agora eu vou mesmo Posso ir mesmo Já voltamos Então estou indo